Hoje o vídeo é incrível pessoal, se você é novo e está chegando aqui agora no canal se inscreva não deixe de curtir e compartilhar as linhas que tem aqui no canal Horta e Plantinho Então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar aí apresentando a vocês uma planta da Bugaville, rosa, essa planta aqui pessoal ela é feita para bonsai nós estamos preparando ela para bonsai e hoje a gente vai estar ensinando a vocês como fazer na verdade a gente vai estar ensinando a vocês como fazer a estaquia dela e depois mais para frente nós vamos estar passando passo a passo e deixar uma planta especialista para bonsai então essa planta nós vamos ensinar você a estar pegando um galho simples desse aqui e fazer uma nova planta e depois de um tempo essa sua planta aqui vai valer em torno de mil a dois mil reais na técnica que eu vou estar dando para vocês, vou estar passando uma super dica e isso vai ser através de vários vídeos, mas no vídeo de hoje a gente vai estar querendo estar mostrando a vocês aí o procedimento completo que você precisa fazer para ter o primeiro passo que é a estaquia beleza, então nós estamos com uma planta aqui, uma planta que já foi feito esse procedimento ela está toda florida e na verdade essas flores aqui pessoal, é as flores que eu mais gosto e acho mais bonita mas essa planta também é possível você conseguir ela por vários outros tons de cores tipo branco, rosa mais claro, amarelo, creme muitas outras cores você consegue encontrar aí a do da vida então no vídeo de hoje é bem simples, bem fácil é um vídeo que pode ser que seja maior, mas se é do seu interesse e assiste o vídeo até o final que vai estar ajudando muito a você, beleza? então se você não tem espaço, você mora em apartamento você não tem muito espaço, esse vídeo aqui é ideal para você beleza pessoal? então fica acompanhando o vídeo aí que a gente vai estar apresentando a você aí o procedimento completo de como você tem uma planta como essa aqui cultivando aí mesmo na sua casa, beleza? então se você já gostou do vídeo, não se esquece envia, não vou pular no WhatsApp lá beleza pessoal? vem comigo então pessoal, vamos lá para começar o tutorial, a gente vai estar explicando a vocês aqui algumas coisas eu trouxe aqui um galho de dois dias passados já vou estar mostrando aqui a vocês para estar tirando uma dúvida que as pessoas estão perguntando muito na estaquia se um galho de dois dias tirado é possível você fazer a estaquia então veja bem pessoal é possível algumas plantas outra coisa que vocês também precisam saber é que você deve tratar isso aqui se você estiver viajando se você estiver viajando for para alguma casa de um parente e você queira trazer o galho depois na viagem você vai passar dois dias na estrada o que você pode fazer? você pode estar pegando o galho a primeira coisa que você vai pegar do galho é tirar essas folhas aqui deixá-la de... já se murcha para vocês verem que é de dois dias vocês vão pegar o galho e vão deixar assim os galhos e em seguida vocês vão embrulhar em papel, toalha ou jornal e vocês vão molhar depois vocês enrolam molha ele aguenta dois dias até três dias dependendo da frutífera beleza? então é muito importante que vocês saibam disso na hora que você também for estar fazendo estaquia aí e as pessoas que tiveram essa dúvida está aí a dúvida aí escravecida beleza? é bem simples na hora de você estar fazendo aí esse procedimento esse procedimento é um tipo de uma técnica nova que a gente descobriu no canal fazendo testes não sei se você sabe mas nada do que a gente apresenta aqui no canal vai existir em um local que vai comprovar que isso realmente funciona então, portanto, isso está aí a sua boa vontade sua boa fé então vamos olhar isso aqui é água de coco comum você vai pegar água de coco e você vai botar um pouco aqui você só vai utilizar água de coco só isso pessoal para estar colocando mais galho para estar hidratando isso aqui não é enraizador não é estimulante ele serve só para estar hidratando o seu galho porque o seu galho ele ficou um tempo dois dias na viagem então ele pode estar até um pouco murcho você pode ver aqui eles estão até um pouco murcho vocês conseguem ver então você fazendo isso vai estar hidratando e a planta vai conseguir se desenvolver bem melhor se você deixar aqui por 24 horas depois que você for ver até esses negócios aqui que estão aqui meio secando vai sumir ele vai ficar bem hidratado mesmo e vai ser bem legal aí para você estar fazendo aí a sua estaquia beleza? vamos agora para o processo de terra de substrato e vaso que nós vamos estar utilizando para estar fazendo aí esse procedimento beleza? aqui nós temos pessoal um vaso de 3 litros você pode estar fazendo com 5 litros 7, 8, 10 o que temos aqui nós temos aqui um substrato que a gente mesmo aqui que faz no canal tem vídeo ensinando você a fazer você também pode optar por comprar se você for comprar isso aqui você vai estar comprando terra vegetal e areia de construção areia de construção você pode encontrar isso aí fácil sem nem precisar comprar é só isso mesmo para cada 300 gramas de terra vegetal você bota assim de areia areia pessoal faz com que a sua seu vaso não fique compactado fique sempre úmido e assim vai facilitar a oxigenação das raízes e o crescimento beleza? a sua planta consegue ter uma boa raiz consegue absorver os nutrientes por causa do bom substrato isso facilita com que cresça as rebrotações e só assim sua planta se desenvolve o quanto mais rápido então você pode ver que é um vaso que ele está furado não faça furos com ponta de faca porque entope a drenagem você faz cobrita cascalinho é o que eu mais recomendo é melhor que a gênera expandida mais gênera expandida também serve também e a aplicação é bem simples bem fácil vamos estar aplicando aqui para vocês vamos supor que se passou 24 horas nós estamos com a planta aqui ó cozigada que está aqui só na água de coco é um novo enraizamento que a gente está desenvolvendo é para falar a verdade não é enraizante como já falei a primeira vez mas certo para estar entretendo um galho então vamos lá vamos pegar o galho vou estar escolhendo lembrando a vocês que é um galho por vaso não pode ser dos galhos e eu vou estar enfiando aqui ó e aperta ademus eu faço o que agora eu posso regar com água de coco você rega só se não tiver molhado o solo só na primeira vez agora depois você não pode ficar regando porque porque a água de coco ela contém uma lama que pode apodrecer o galho então você só rega a primeira vez depois você fica regando com água comum beleza então feito isso aí pessoal você vai ter uma planta como a gente mostrou no começo do vídeo uma planta que já está no tamanho no porte para bonsai puxar aqui mais para frente já pode ver que está no porte para bonsai depois que vai crescendo aqui ó gente é mais fácil que a gente já vai enrolando os fios e a planta já vai desenvolvendo aí melhor todas essas plantas aí nós vamos estar desenvolvendo aí o procedimento do bonsai vamos estar passando o passo a passo completo para vocês pessoal se eu estou falando um pouco ruim me desculpem que eu estou com o dente tiqueiro não sei qual é o último dente que está nascendo aí eu estou um pouco complicado para estar falando beleza mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei fiquem com Deus e até a próxima pessoal tchau